Olá, atendendo a vários pedidos de inscritos aqui do canal, veremos as informações do Toro Girolando, Alado Blitz Monte Alverne, é produto de FIV, fecundação in vitro, a sua origem, características, pedigree, progênes, provas e genotipagem. Alado Blitz FIV JM Monte Alverne, nasceu em 1 do 4 de 2011, registro 1206, composição racial, 3 quartos holandês, mais 1 quarto G, pai, Faustede Emory Blitz ET, registro AX111249, holandês PO. Mãe Botique JM Monte Alverne, AB0466, vaca meio sangue. Alado é de criação e propriedade de Márcio Luiz Mendonça Alvim, da fazenda Monte Alverne, de Guarani, Minas Gerais. Touro de destaque no Girolando 3 quartos, boa estrutura, ossatura forte, ótimo comprimento corporal, pelagem ótima para produção de Girolando, muito desejada, possui ainda boa abertura de peito, boca larga e ótima capacidade respiratória, musculatura evidenciada, linha de dorso lombo plana, garupa plana de ângulo reto, ótima profundidade torácica, umbigo curto e bem corrigido. Seu pedigree é extremamente leiteiro, pai holandês, consagrado, com mais de 50 mil filhas provadas somente nos Estados Unidos. A sua mãe, Boutique, tem lactação de 21 mil quilos, 596 gramas de leite, com valor genético de 1.695 quilos e sagrou-se grande campeã Mega Leite 2012, com média diária de 86 quilos, vírgula 85 gramas. Seu ponto forte é a padronização e produtividade leiteira de suas filhas, e é genotipado a 2 a 2 para caseína. É um touro de grande porte, que pesou 1.146 quilos, aos 4 anos. A Lado é provado pela Embrapa em conjunto com a Girolando, com um PTA Leite de 869 quilos e 91% de confiabilidade, com 26 filhas avaliadas em 13 rebanhos. Atualizações de 2021. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.